Olá, somos alunos do primeiro ano da ETE, ministro Fernando Lira, e para o quinto desafio do torneio, vamos mostrar para vocês uma forma dinâmica de aprendizado, utilizando a plataforma Carroos. Sabemos que muitos alunos têm dificuldades em algumas disciplinas. As atividades dinâmicas não só relaxam, como também estimulam os alunos a desenvolverem habilidades. Como, por exemplo, a cooperação, a comunicação, a participação e a motivação. Como funciona? A plataforma Carroos é um kit de perguntas sobre as diversas disciplinas. Assim que a pergunta de uma determinada matéria é criada, o aluno tem um tempo para responder, e aquele que responder em menos tempo ganha uma pontuação maior no ranking, pode-se dizer que é uma competição entre os alunos, estimulando a aprendizagem de uma forma dinâmica e prática. Temos alguns exemplos, usando a plataforma em sala de aula no estilo remoto. A disciplina aplicada foi a de matemática, onde a professora cria o link e nós, alunos, acessamos para responder o kit.